Olá, meus amigos e minhas amigas. A situação entre a Ucrânia e a Rússia continua tensa e parece que os ataques têm causado incidentes cada vez mais graves para os civis e que os cuidados com os não combatentes têm ficado cada vez mais frouxos e desplicentes. Nas últimas 24 horas, a Rússia intensificou seus ataques em nove regiões diferentes da Ucrânia, deixando pelo menos uma pessoa morta e cinco feridas. No Oblast de Kerson, por exemplo, 36 ataques foram registrados em um único dia. Uma pessoa ficou ferida e, além disso, áreas residenciais e até um museu na cidade de Kerson sofreram danos. O governador Alexandre Prudukin compartilhou essas informações no Telegram, mostrando a gravidade da situação. Bom, mudando o foco para Donetsk, segundo o governador Vadim Flaskin, a região também enfrentou sua cota de tragédia. Um ataque em Toretsk resultou na morte de um civil, além de deixar quatro pessoas feridas. E não para por aí. A cidade de Avdivika, no leste da Ucrânia, também não escapou dos ataques, com dois cidadãos feridos. No Oblast de Kharkiv, segundo os relatos do governador Oleszny Rubov, a região também foi alvo de ataques russos. Segundo ele, ataques de artilharia e morteiros atingiram cerca de 18 assentamentos, causando danos a propriedades e infraestrutura. Felizmente, nesse caso, não houve mortes relatadas. Outras regiões, como Cherniviv, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Luhansk, Sumi, Mikolaiv, também sofreram ataques, mas felizmente sem vítimas fatais. Enquanto isso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez uma proposta ao parlamento para estender a lei marcial e a mobilização geral por mais 90 dias. Como vocês devem lembrar, desde o início da invasão, em fevereiro de 2022, essas medidas foram tomadas e agora, mais uma vez, a validade está caducando. O presidente tenta, então, prorrogá-las. E já é pela décima vez que o parlamento votará sobre a lei marcial desde o início do conflito. Mas por que isso é tão importante? É que, sob a lei marcial, há restrições significativas, especialmente para homens ucranianos entre 18 e 60 anos, que, com algumas exceções, são proibidos de deixar o país, uma vez que podem ser chamados para o serviço militar. Há temores que, caso essas medidas não sejam prorrogadas, haja uma migração significativa, uma vez que muitos homens estão longe de suas famílias que fugiram do país ao longo do conflito, enquanto outras famílias querem fugir, mas permanecem justamente pelo impedimento desses homens de sair. Do outro lado da fronteira, ontem, domingo, a Rússia informou que forças armadas ucranianas atacaram uma padaria em um restaurante na cidade de Zichansk, resultando na morte de pelo menos 28 pessoas, incluindo nove mulheres e uma criança. Esse ataque teria sido realizado com foguetes fornecidos por países ocidentais, especificamente através do sistema de foguete de artilharia de alta mobilidade, os RIMAS, dos Estados Unidos. De acordo com oficiais apoiados pela Rússia, o ataque ocorreu por volta das 12 horas e 30 minutos do sábado, e trabalhadores de emergência se esforçaram durante a noite na busca por sobreviventes nos escombros do que restou do restaurante Adriático, localizado na Rua Moscovska. Foi nesse restaurante que, segundo oficiais russos, funcionava a padaria destinada à população civil. O Ministério de Emergência da Rússia conseguiu retirar 10 pessoas com vida dos escombros, mas relatou que outras quatro se encontravam em condições extremamente graves, enquanto continuavam as buscas por mais sobreviventes. Até o momento em que gravei esse vídeo, a Ucrânia não havia comentado sobre o ataque e não foi possível verificar de forma independente quais armas teriam sido utilizadas. Esse ataque ocorre em um contexto em que a Rússia controla cerca de 18% do território ucraniano, desde a invasão que deu início ao maior conflito territorial na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Diante desses eventos, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia condenou o ataque ucraniano, criticando o uso de apoio financeiro ocidental para aquisição de armamentos que, segundo eles, estão sendo usados para matar civis. Maria Zakarova, porta-voz do Ministério, ressaltou que o ataque que desrespeita a proteção aos não-combatentes foi realizado com armas ocidentais e chamou atenção para como os impostos dos cidadãos da União Europeia estão sendo utilizados. A localização do ataque foi confirmada por imagens compartilhadas pelo Ministério Russo de Emergências, que coincide com o restaurante Adriatic na Rua Moscovska. No entanto, detalhes específicos sobre a data do vídeo e outros aspectos do relato ainda não puderam ser verificados de forma independente. Recentemente, recebemos informações de autoridades ucranianas sobre a cidade de Lishchansk, que antes da guerra tinha uma população de 110 mil habitantes. Agora, segundo essas autoridades, apenas cerca de um décimo dessa população permanece na cidade. E isso nos dá uma visão das consequências devastadoras que esse conflito tem para esses civis. Bom, não tem se falado muito, mas apesar dos ataques e bombardeios constantes entre os dois lados, as linhas de frente têm passado por pequenas alterações. Nas últimas semanas, as forças russas conseguiram avançar e conquistar cerca de 140 km² do território ucraniano, isso de acordo com o Belfer Center na Escola Kennedy Harvard. É uma demonstração de como a situação continua volátil e desafiadora para a Ucrânia. Um comandante ucraniano destacou a difícil e crítica missão de repelir o inimigo e defender o país. É uma responsabilidade que recai sobre os ombros das forças ucranianas, enquanto enfrentam um inimigo fortemente fortificado. Como vocês lembram, durante a contra-ofensiva do ano passado, nós vimos a libertação da localidade do sudeste de Robotini. Embora, em termos gerais, a contra-ofensiva tenha tido apenas sucesso limitado na recuperação de território diante das tropas inimigas que estavam profundamente entrincheiradas. E é nesse momento, nessa situação, que o presidente faz uma visita aos soldados na linha de frente. Essa visita às linhas de batalha ocorre em um momento de incerteza em relação ao destino do comandante do exército, Valery Zaluzny, conforme nós comentamos em um vídeo anterior. Fontes afirmam que o governo ucraniano informou a Casa Branca que planeja demitir o principal comandante militar responsável pela guerra contra as forças de ocupação russas. Bom, gente, mas a diplomacia também tem papel decisivo quando se trata de conflitos. Alianças, acordos e mudanças nos ministérios e comandos das forças armadas podem revelar muito sobre os rumos e direções que os estados estão dispostos a tomar. Algumas vezes são apenas pequenos adjornamentos, outras vezes realinhamentos mais acentuados. Estou fazendo um link da Rússia com a China e você vai entender já já o que eu quero dizer com isso. Bom, a promoção de uma figura proeminente das forças navais chinesas ao posto de ministro da Defesa é um sinal claro da direção que a China está tomando no cenário geopolítico global. A escolha desse ministro, especialmente vindo de um background naval, não é só um aceno para a importância do poder marítimo na estratégia da China, mas também um holofote sobre a relevância estratégica de áreas-chave como Taiwan e o Mar do Sul da China. Nessas águas, a presença naval não é apenas importante, ela é vital. Independente de qualquer coisa, é sempre importante lembrar dos chamados círculos concêntricos. E é exatamente esse ministro da Defesa que faz uma declaração sobre o aprofundamento da aliança entre Rússia e China. Mas o que é essa relação sino-russa? Bom, essa relação é como um rio antigo que já viu de tudo. Período de calmaria, período de tempestade. As recentes interações, incluindo videoconferências de alto nível, sugerem que estamos vendo uma fase de cooperação reforçada, possivelmente uma frente unida contra o que percebem como desafios comuns vindos do Ocidente. Mas aqui a história nos lembra que essa aliança não é tão simples. Há uma trama complexa de competição e cooperação com cada país jogando tanto para o time quanto para si mesmo. Há uma trama complexa de competição e cooperação, com cada país jogando tanto para o time quanto para si mesmo. A geopolítica, como bem sabemos, é tudo menos estática. As alianças, como as marés, mudam o tempo todo. A parceria atual entre China e Rússia, apesar de estrategicamente lógica agora, certamente vai enfrentar seus próprios desafios. A China com seus olhos voltados para o mar e suas ambições globais e a Rússia com suas metas econômicas e geopolíticas muito mais marcadas pelo poder terrestre e dentro das ambições globais. Mas mesmo sabendo das ambições globais chinesas, não podemos esquecer que o seu entorno tem importância maior do que o que está geograficamente mais distante. É isso que chamamos de círculos concêntricos. E esses círculos são orientadores das prioridades de sua política externa. A grande questão que está na mesa é, será que essa parceria tem fôlego para longo prazo? Isso vai depender muito de como esses dois gigantes conseguem equilibrar o que cada um quer com a necessidade de manter essa aliança firme e forte. E claro, o mundo inteiro, especialmente os países do Ocidente, estão de olho nesse movimento, ajustando suas jogadas conforme o jogo se desenrola no cenário global. Agora, falando da relação entre China e Rússia, principalmente no que diz respeito à cooperação militar e estratégica, a gente vê que tem uma sintonia de interesses aí, diante dos desafios que o cenário internacional atual apresenta. Aquele encontro virtual recente entre o ministro da defesa chinês e o representante russo, onde prometeram uma aproximação como nunca antes vista, é um sinal claro dessa tendência. Mas, ó, é importante a gente entender que, apesar dessa cara de unidade, o relacionamento entre essas duas potências é cheio de nuances, é complexo e pode mudar, influenciado por um monte de fatores geopolíticos e históricos. Por um lado, a parceria entre China e Rússia parece fazer todo sentido diante das tensões crescentes com o Ocidente. Essa aliança aparece em várias áreas, como militar, econômica e tecnológica, e busca uma certa cooperação contra pressões externas. Por outro lado, não podemos esquecer que o passado de disputas territoriais e de influência, especialmente na Ásia Central e em outras regiões estratégicas do mundo, traz uma certa complexidade para essa relação. A competição por influência na Ásia Central, que é um lugar cheio de recursos naturais e superimportante para projetos como a nova rota da seda, é um ponto que pode gerar atrito, mostrando que a cooperação de hoje não elimina as diferenças do passado. A China comprar gás natural da Rússia com desconto, aproveitando as sanções europeias contra os russos, é um exemplo de como interesses econômicos podem se alinhar de vez em quando. Isso é bom para a China, que consegue energia a um preço melhor, enquanto a Rússia encontra um novo mercado para os seus produtos. Mas essa situação também mostra como as relações internacionais podem ser oportunistas, onde alianças muitas vezes são baseadas em vantagens imediatas e podem mudar conforme o cenário global mude. É importante entender que essa parceria entre China e Rússia mexe com o equilíbrio de poder no mundo e na região. A tentativa de formar um contrapeso ao domínio do Ocidente, através de grupos como os BRICS e iniciativas como a do novo Banco de Desenvolvimento, mostra uma busca para um cenário internacional mais equilibrado, com vários polos de poder. Mas claro, embarcar nessa não exclui seus desafios, especialmente quando a gente pensa nas ambições globais da China e no papel da Rússia como uma potência regional com seus próprios interesses. Resumindo, o que a gente tem aqui é uma relação bem complexa, uma mistura de cooperação e ao mesmo tempo de competição. No momento, o que está rolando é que eles encontraram interesses em comum, principalmente quando se trata de enfrentar adversários que eles têm em comum e isso está ajudando a fortalecer a parceria entre eles. Mas como a gente bem sabe, aqui não existe nada estático. O mundo da geopolítica está em constante mudança. O que cada país quer alcançar e o que está rolando tanto no cenário global quanto no regional vão ser super importantes para definir o rumo dessa cooperação. A geopolítica é praticamente um xadrez em tamanho gigante, onde as alianças são montadas e desmontadas conforme os jogadores fazem seus movimentos estratégicos e conforme os interesses vão mudando. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like e é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.